Estamos no meio da Suíça, olha as casinhas suíças ali, que lindos. Mas, como todos sabem, o Império Romano foi muito gigante e chegou até aqui. Sem querer, reformando uma casa, eles acharam alguns vestígios de ruínas romanas. E aí começaram a escavação e acharam várias coisas, inclusive esse teatro típico romano que a gente pode ver aqui.